E aí pessoal, aqui é o Peca falando, estou aqui no Dioi Frecático, meu Wax, Wadafuck, mesmo estou na frente dessas alavancas malditas, porque algum gênio descobriu o código, o cara, algum ninja por aí, tá? Então eu vou falar pra vocês aqui, então vamos continuar aqui pra trás da montaria, créditos a umas pessoas que seguem meu canal lá, que deram umas dicas sobre isso, então agradeço mesmo, valeu galera, então vamos continuar aqui, tá? O código é 1222176597, tá? Está aí na tela, 1222176597, tá? Já coloquei aqui os numeração, só falta rodar um número aqui pra cima e pronto, 7, prontinho, todos eles ficaram fechados e o pergaminho apareceu aqui no chão, vamos clicar, ficou roxinho. Jogos e brinquedas deixam para trás quando você acorda gritando, uau, Wadafuck, então, beleza. Próximo passo, vamos até, vamos até, vocês vão ver, eu vou chegar lá. Bom pessoal, voltei, estou em Vauxará, tá? Aqui ó, nessa parte aqui vermelhinha, beleza? Próximo de uma caverninha que tem aqui, tá? Mas eu não estou na caverna, tá? Estou aqui ó, podem ver, estou na frente dessa casinha, beleza? Que nessa casinha tem uma galera, porque com certeza aqui já estão fazendo as paradinhas também. E aqui nessa esquerda tem um tal de tumor do pesadelo. Você clica nele, pronto. E agora? O que aconteceu? Ah tá, ó, apareceu uma espécie de quebra-cabeça. Tem um quebra-cabeça de um Blinton, que você faz, você tem que tipo, tipo, zerar, tipo, desembaralhar essas linhas, tá? Você clica nele daqui, aí vai trocando, e palha e bola, e tá, vai pra lá com esse bicho! Aqui, não deu certo, aqui também não, ó, ficou azul, isso é muito bom, ih caraca, que desembolado, hum, vixi, embaçado hein, ah tá aqui, aí que belezinha hein, hum, isso aqui, isso aqui, que droga hein, aí ficou azul ali, aí ficou azul, vermelho, aí trocou, ficou mal, não, então vou voltar pra lá. Então pessoal, é, vou fazer aqui né, vamos ver né, é, vocês já sabem, então beleza, resolve aí. Aleluia, consegui, deixa eu clicar aqui, 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 isso, roxinho, o que você procura está enterrado lá dentro, dentro da onde meu camarada? Vamos lá, vamos agora para o próximo lugar, o próximo passo, e vamos se lascar mais um pouco. Bom, cheguei aqui, pessoal, estou em Monte Kun Lai, aqui em Pandaria mesmo, beleza, estou neste lugar aqui, ó, a entrada do bagulho está aqui, ó, você pode ver o gelo, tá, aqui bem neste lugar, beleza? A entrada dessa daqui, então vamos lá, a gente entra aqui nessa tumba, vixi, tem um bicho ali, tem vários bichos que não estou nem aí para eles, tem uma urna lá, ó, vocês estão vendo, conseguem ver? Aí você clica nessa urna, que está aqui em cima, consumir as cinzas, vamos aceitar, então a gente vai entrar, é tipo, é, num, um cenário, tá galera? Salões infinitos, beleza? Aqui está o mapa, tá, aqui não mostra onde eu estou, beleza? Aqui é o seguinte, é, ó, eu estou correndo, beleza? Eu posso entrar nos lugares, e eu vou sair em lugares aleatórios aqui, ó, ó, entrei, desapareci, pronto. Parece a mesma sala, mas não é, porque, ó, aqui não tinha essa entrada, agora tem, vocês estão vendo? Tá vendo aqui? Então você tem que ficar vagando aqui, vai ter sala que tem umas runas coloridas, e você vai ter que juntar as runas, tá? Então o negócio aqui é meio, ó, vai fazendo, que vai dar certo, que eu também não sei direito, então eu vou fazendo aqui, e vocês fazem aí, e beleza, porque é o último, é, quebra-cabeça, tá? Tá? Pelo que eu vi, pelo que eu li, tá? É, último quebra-cabeça, no próximo você já pega a montaria, então vamos lá, seja o que Deus quiser. Bom pessoal, eu cheguei numa sala aqui que tem orb verde, tem um negócio aqui, ó, peguei uma orb verde. orb verde, e eu passei sobre várias runas, será que eu tenho que pegar essa orb verde e entrar, e na, na, ah, e clicar na runa verde, deixa eu ver, beleza, e agora? O que aconteceu? Nada! Bom, é, então eu descobri um negócio, pessoal, andando aqui pelo labirinto, que tem umas runas amarelas, roxas, então você tem que pegar, vai, a, a, a orb roxa, e clicar na runa roxa. Pegar a orb amarela e clicar na runa amarela, e assim vai, vamos lá, continuar. Bom pessoal, cheguei, está aqui a última runa, estou com o último orb, aqui, orb roxo na runa roxa, vamos aqui imbuindo, pela lógica, era pra aparecer alguma coisa, e agora? Não apareceu. E agora? E agora, será que eu preciso andar? Ah, tá, bom, beleza, ó, já saiu, automático, tá, depois que você pega as 5 runas, e as 5 orbs, eu fiquei lá, aproximadamente, ah, sei lá, o caminho está livre, o maior segredo, já mais, moda foca. Cara, eu fiquei, 1h30, 1h30, talvez 2, ou talvez mais, eu nem sei, eu me perdi tanto. Pessoal, vou falar pra vocês, suquinho de maracujá do lado, extremamente estressante, você, eu aconselho vocês tentar mapear, escrever no papel, onde você passa. Eu não quis mapear, eu não quis mapear, e não foi legal, tá, é muito estressante, muito mesmo, eu estava desistindo já aqui, tá, é muito chato, beleza? Então, o negócio é o seguinte, vamos agora pra última parte, vamos pegar essa montaria, porque está embaçado. Pronto, pessoal, cheguei aqui, é, bem na frente da, dessa menina que dá a quest diária de mascotes, aqui no, onde está o cara, onde está a Karazans, está bem aqui atrás, beleza? Aqui, ó, tem essa entrada, você entra aqui, aí tem que ir lá, na paradinha, dentro do fundo, vamos lá, que o bicho vai pegar. Tem mapa aqui, não tem mapa, hum, vamos dizer que é labirinto essa birosca, está de brinques, está de brinques que eu não aguento mais, opa, não, tem uma pessoa ali, Vamos ver aqui, vamos ver aqui o finalzinho, se está aqui no final, hum, não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui, onde está essa bagaça, hein? É um baú, é um baú, cadê esse baú? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, faz isso comigo, né? É, opa, tem porta aqui, tem várias portas, acontece o que? Não abre, é, é, mas não é bem aqui, caraca, eu acho que eu passei reto, vou voltar aqui de novo, Hum, hum, peraí, aqui, não, deve ser para cá, vamos ver se é aqui, vamos descer, ai meu Deus, continuar descendo aqui, vou chegar no inferno já, Já basta aquele labirinto escroto, ô, nossa senhora, labirinto escroto, e aí? Veio para ter esquecido, será que é por aqui? Está de brincadeira comigo, né irmão? Faz isso não, não aguento mais isso aqui, caraca, hein? Ai, meu Deus, só tem água, cara, olha, brincadeira, Jesus, tem umas grades aqui, vamos passar pela grade, vai, opa, mais um buraco aqui, hum, não, mas eu não vou cair ali, deixa eu ver se isso aqui, levanta, 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 Aqui tem uns, umas paradinhas aqui, não é aqui, vou me jogar aqui nessa bodega mesmo, ai caraca, Ah, vamos, tem pessoas aí, ó, perdidas, sei lá se está perdida também, Estou na cripta esquecida, nos ossos, o cara deu a dica aqui, Nossa, vamos, deixa eu ver se é na, aqui na água, não pode ser, será que é aqui na água? Deixa eu ver, hum, vamos mergulhar aqui, Ixi, tem muitas pessoas mortas, Tá, que bagaça, hein, cara, eu acho que não é por aqui, oxi, não, não buga não, Olha, fazendo besteira aqui, meu blink bugador, Hum, pronto, vou sair daqui, E aí, vou amassar o desespero, não tem nada aqui, cara, nada, Bom, já volto, é, voltei, é por aqui, ó, por trás, Alá, 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 bom, alá, alá, meu bom, alá, la, 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 já tô ficando maluco, com essas coisas escrotas pra pegar, montaria, que eu nem sei se voa, eu acho que não voa, montaria, mimimiimi, clica nessa bagaça, pega montaria, e aí, fogos de artifício, Difícil, ah, meu Deus, pá, parei, Hum, Ah, não dá nem pra montar aqui, Ah, lucido, Beleza, vamos colocar aqui, Tá, vamos agora para Dalaran, e vamos montar lá, Ai, meu Deus do céu, pessoal, não aguento mais, nossa, Caraca, muito estressante, aquele, aquele labirinto lá, me estressou demais, vai estressar todo mundo, Cara, eu tava vendo o chat ali, os caras só xingando mesmo, Sabe que tinha hora, que eu peguei, tipo, eu peguei a orbe amarela, não, eu peguei, eu passei pela, pela runa amarela umas mil vezes, aí eu peguei, quando eu achei a tocha amarela lá, a orbe, Quem disse que eu achava a runa? Não achava nem a pau, voa, ele não voa, pessoal, Bom, pessoal, eu montaria aqui e não voa, mas é bem legal, é bem bonito, ó, tá vendo, vocês podem ver aqui, ó, Um unicórnio roxo, tá bom, pessoal, espero ter ajudado aí vocês, é estressar, é para vocês se estressar também, tá bom, Aquele joinha, que merece aquele joinha, hein, merece, hein, porque o negócio é embaçado, tá bom, Penga falou, Penga avisou, um abraço e até mais.